Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Inflação mais baixa em 2017. A previsão é do Banco Central e foi divulgada nesta terça-feira. Para este ano, o Banco Central prevê que a inflação oficial do país feche em 7,3%, mas para 2017 ela deve perder força e ficar abaixo do centro da meta. Segundo as previsões, em 2018 deve continuar caindo. De acordo com o Banco Central, a queda no preço dos alimentos no atacado está sendo repassada para o consumidor. Além disso, o setor de serviços também contribui para a queda da inflação. O cenário básico do Copom, está refletido no relatório, é de uma recuperação gradual da economia e com uma desinflação. Então esperamos que a inflação siga caindo nos próximos anos. Neste ano, o Banco Central estimam a diminuição de 3,3% no produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país no período de um ano. Já em 2017, o PIB deve ter alta de 1,3%. Para este professor de finanças, a tendência é de cenário positivo na economia, mas será de forma gradual. Nos últimos meses a gente já percebe alguns sinais que estão sendo bastante visíveis com relação a uma retomada da economia. Ou melhor dizendo, não tanto uma retomada da economia, mas uma estabilização. O que é, claro, o primeiro passo para que se possa voltar a crescer. Então se a economia antes estava sendo reprimida, diminuída a atividade econômica, para que ela volte a crescer, claro, ela tem que primeiro parar de cair. E o que se mostra nesses primeiros sinais é que de fato está se tendendo a uma estabilização, o que se espera que a partir daí possa voltar a crescer. E hoje é o dia mundial do turismo. Em comemoração à data, o Ministério do Turismo convidou três pessoas para visitar destinos com roteiros turísticos acessíveis. A iniciativa busca sensibilizar a sociedade para a criação de condições de acesso para as pessoas com deficiência. Vamos conferir o resultado na reportagem de João Pedro Neto. Conhecer lugares diferentes e viver experiências novas, sensações que podem ser proporcionadas por uma viagem e que tem um significado especial para esses três brasileiros. João, Sabrina e Maristela nunca tinham viajado de avião. Em comum também o fato de que são pessoas com deficiência. Cada um deles viajou para um destino no país, com atrativos que oferecem acessibilidade. Dois, três e já! A estudante Sabrina, de 17 anos, tem deficiência auditiva e se impressionou com os encantos naturais de Bonito, no Mato Grosso do Sul. Eu acredito que seja uma lembrança eterna, porque é a primeira viagem e também porque eu fui ao primeiro lugar, um dos lugares mais bonitos do Brasil. João Paulo, que perdeu os movimentos da perna, experimentou também a sensação de entrar no mar de Porto de Galinhas, em Pernambuco. E disse que vai guardar tudo na memória, para sempre. Ver o mar, o peixe, foi muito maravilhoso. Já a aposentada Maristela, deficiente visual, realizou o sonho de andar a cavalo. As aventuras foram no Hotel Fazenda, na Cidade de Socorro, no interior de São Paulo. Sensações libertadoras para ela. Eu chorei. Sinceramente, eu chorei, senti assim, liberta das coisas. Foi maravilhoso andar a cavalo. Um vídeo que marca o Dia Mundial do Turismo, lançado hoje, conta as aventuras de cada um deles, que se encontraram no Rio de Janeiro durante as Paralimpíadas. A viagem foi a convite do Ministério do Turismo e a iniciativa está alinhada com o tema proposto para a data neste ano, que é Turismo para Todos, promovendo a acessibilidade universal. O ministro do Turismo lembrou também que as Paralimpíadas chamaram a atenção para o tema. Alberto Alves disse que a data ressalta o potencial de crescimento do turismo acessível e destacou que o setor tem trabalhado para oferecer acessibilidade às pessoas com deficiência. É um trabalho de catequese para mostrar o quanto é importante você fazer com que essas pessoas também sonham. Nós estamos trabalhando nisso e vamos trabalhar muito fortemente em todas as nossas ações. Fica tranquilo, esse é o recado para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, neste ou no próximo ano. As mudanças no Ensino Médio só começam a ser implementadas em 2018. Enquanto isso, o governo e sociedade vão decidir os rumos da Base Nacional Curricular e definir matérias obrigatórias e optativas. Quem explica é o ministro da Educação, Mendonça Filho. Nós temos duas disciplinas que serão obrigatórias pelos três anos do ensino médio, português e matemática. Todo o resto, e um pouco inglês também, todo o resto ficará dependente da Base Nacional Curricular. E é evidente que a transversalidade de conteúdos como artes, a necessidade de educação física e a prática de esportes como um componente que agrega saúde, solidariedade, espírito de equipe e uma lógica muito positiva até para o agregado da educação do jovem como um todo, estará presente na Base Nacional Curricular. E o Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o resultado de um edital que selecionou faculdades para ofertar mais de duas mil vagas para cursos de medicina em todo o país. Entre os centros universitários selecionados estão seis faculdades, da Bahia, uma do Espírito Santo, quatro de Minas Gerais, uma de Pernambuco, quatro do Paraná, duas no Rio de Janeiro, uma em Rondônia, quatro no Rio Grande do Sul, uma em Santa Catarina e 13 em São Paulo. A iniciativa é parte do programa Mais Médicos, que além de estabelecer profissionais de saúde em municípios que precisam, busca aumentar o número de médicos no Brasil. O maior evento da indústria de defesa brasileira que acontece em Brasília nesta semana reúne diversos lançamentos de produtos de empresas nacionais. É a quarta amostra BID Brasil. Aeronaves, embarcações, blindados e roupas camufladas. Essas são apenas algumas das novidades da quarta amostra BID Brasil. 90 empresas trouxeram para a capital federal tecnologias de ponta nas áreas de defesa e segurança nacional. O setor de defesa no Brasil, ele emprega cerca de 30 mil pessoas diretamente e mais cerca de 120 mil empregos indiretos. Além disso, o setor de defesa, como é no mundo inteiro, é um setor que induz muito a inovação e induz muito a descoberta de novas tecnologias, novos materiais e muitos dos produtos desenvolvidos inicialmente para a defesa acabam tendo uma ocupação, uma utilização também na vida privada. Ou seja, muito do que é desenvolvido nesse setor acaba indo para o dia a dia das pessoas, melhorando a qualidade de vida e trazendo novos utensílios, novas tecnologias, novos materiais para o cotidiano das pessoas. Um dos destaques da feira é esse bote de fabricação nacional, 100% de alumínio, que garante mais segurança e estabilidade na navegação. São mais de 30 equipamentos em exposição nesse evento que tem o apoio do Ministério da Defesa e da Apex Brasil. Temos três áreas-chave, que é a cibernética, que é exatamente também a nuclear, nós estamos desenvolvendo um submarino nuclear, por exemplo, e esse caso, ou seja, essas áreas, elas na verdade representam o penhor que o país tem para manter-se soberano e independente. Daí que essa reunião aqui, ela é fundamental e nós temos o compromisso, como eu deixei claro aqui, de ter o desenvolvimento da base industrial de defesa como prioridade. Eu estive lá mais cedo, para quem gosta do assunto e está aqui em Brasília, vale a pena, é lá no Centro de Convenções. Esta edição do Repórter NBR fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora, oito da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais.